E conforme prometido, no fundo da caneca, Rogério Skylabes! Fui venida desatinada, chamaram até a polícia, fui autuado, fui preso numa cela de madrugada, vieram dois crioulos e me curraram, mas na manhã seguinte, que maravilha, me deram armistício, tive alforria, saí pela avenida desembestado, veio uma viatura e nova porrada, do sangue pela boca, pelos ouvidos, caí em estado de coma, hemorragia, e até os transeuntes que ali passavam, sentiam um arrepio e viravam a cara, o sangue foi correndo pela cidade, desembocou nas praças, encheu as casas, correu no meio fio, pela calçada, e desagou no meio de um mar de náufragos, o mundo estava em crise, como é que eu posso? Fizeram alquimia com hemoglobina, o monstro foi nascendo em laboratório, e de repente o sangue virou petróleo, primeiro foram os presos da ilha grande, depois os brasileiros de 80 anos, chegou a vez dos índios, dos traficantes, e por fim foram os mendigos e os delirantes, fizeram um monumento em minha homenagem, tirei fotografia, ganhei aplausos, levei uma porrada no mictório, caí em cima da merda, bevi ureia, corri pro lavatório, não tinha água, olhei pelo espelho, que sacanagem! Música Música Amém. 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 Amém.